Olá, meus amigos da Intersemente, sou Braulio Bessa, poeta, cordialista brasileiro, e eu estou aqui para declamar especialmente uma poesia que eu fiz para vocês, sobre a importância da segurança da vida. Cada palavra aqui envolveu o sentimento. Eu espero que, da mesma forma, todas as almas possam ser tocadas de um jeito muito especial. Diz o seguinte, a vida é o bem maior, presente mais valioso, valor inegociável, tesouro mais precioso, que requer nossa atenção com um olhar mais cuidadoso. Cada vida é singular, única, especial. Proteger a nossa vida é ato fundamental e de todos que rodeiam nosso viver, afinal, sejam amigos, família, colegas do dia a dia, do trabalho e que conosco dividem essa magia, que é viver, que é partilhar essa grandiosa valia. O propósito, a razão da vida é particular. Para mim, viver é crescer, evoluir, cooperar. Para outros, pode ser algo bom compartilhar, um legado construir, espalhar conhecimentos, afetos ao seu redor ou colecionar momentos, cada um vive a vida de acordo com seus intentos. E se a vida é escola, precisa de dedicação, precisa de entusiasmo e, claro, mais atenção para sermos responsáveis por toda e qualquer ação. Nem tudo é previsível. Viver tem suas surpresas, mas em nossas mãos está em pequenas sutilezas, cuidados e prevenções que nos evitam tristeza. Compromisso, disciplina, zelo pela segurança, cuidar de si e do outro é sinal de confiança, de humanidade que faz a vida ser esperança. Comprometidos somos quando sabemos zelar pela vida que é nossa e do outro ao relatar qualquer pequeno incidente que possamos evitar. O diálogo, meu povo. O diálogo é ponte, conexão apurada. Conversar nos aproxima, melhora a caminhada. É um modo de viver, amplia nossa jornada. Por isso, a intersemente valoriza o viver. Esse bem incomparável que é preciso proteger para a gente amar muito mais. E dia a dia, aprender. Sonhar e realizar de maneira precavida. Conquistar e semear cada passo nessa lida. Pois segurança é valor para toda a nossa vida. E aí